Queridos amigos e irmãos, celebramos o segundo domingo da Páscoa. Ouvimos agora a passagem do Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles. Disse, a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos, então, se alegraram por verem o Senhor. Jesus disse de novo, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Então soprou sobre eles e falou, recebei o Espírito Santo. Tomé, chamado Gêmeo, que era um dos doze, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe, nós vimos o Senhor. Mas Tomé disse, se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e se eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Oito dias depois, os discípulos encontravam-se reunidos na casa e Tomé estava com eles. Estando as portas fechadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crê. Tomé respondeu, meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse, creste por quem me viste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. O fruto da Páscoa é o dom do Espírito. Recebemos a vida do Filho de Deus, o seu mesmo amor pelo Pai e pelos irmãos. Ele vive em nós e nós nele. E somos enviados a todos os homens para testemunhar-lhes o amor do Pai. Oito dias depois, Jesus, estando as portas fechadas, entrou e pôs-se no meio deles. Tem o ar de medo naquela casa, medo dos judeus, certamente, mas também e sobretudo medo de si mesmos. De como o tinham traído, abandonado, de como tinham fugido às pressas. Conforta-me pensar que, mesmo se encontra as portas fechadas, Jesus não vai embora. Oito dias depois, Jesus está novamente aí. O abandonado volta ao encontro dos que sabem somente abandonar. O traído se coloca de novo nas mãos do que o traíra. Pôs-se no meio deles e disse, a paz esteja convosco. Jesus, quando estava vivo, se preocupava de curar, sarar as feridas, restituir a vida. E na cruz, assim como ressuscitado, sempre teve a mesma preocupação. Transmitir o seu xalão, que é paz, que significa vida boa, vida plena, vida forte. Não pede reverências, Jesus, ao entrar. Não exige ser celebrado. As suas aparições não são uma manifestação de poder, uma espetacular maniteofania, quase para criar uma sujeição nos discípulos. Jesus se preocupa, não consigo mesmo, mas com o homem, com o pranto da Madalena e da sua solidão, com os discípulos abatidos, com a incredulidade de Tomé. Se preocupa com as redes vazias dos seus amigos e com a fome deles. Talvez, singe-se sempre com o seu avental. Talvez nunca pensemos bastante sobre o que signifique Deus como nosso servidor. Aquele corpo crucificado ressuscita, não para si, mas para o homem, para comunicar-lhe tudo de si mesmo. Então, soprou sobre eles e disse, recebeis o Espírito Santo. Sobre aquele grupinho de medrosos, de inseguros, homens e mulheres, com todos os seus muitos defeitos e feridas e dores e cansaços. Contudo, ama-os assim como são e tem confiança neles e diz-lhe, recebeis a minha força, recebeis a minha vida, recebeis o Espírito Santo. Agora, podeis fazer coisas grandes, coisas como só Deus faz. Também, vós, como eu, passais a vida curando, abençoando, como eu fiz. Assim fazeis vós também, dou-lhes a capacidade, dou-lhes a força, dando-vos a mim mesmo o meu Espírito. Em seguida, Jesus, oito dias depois, quando entra no meio dos discípulos, se dirige a Tomé, a aquele que duvida e diz-lhe, põe o teu dedo aqui no burraco dos pregos, estende a tua mão, toca a ferida do meu lado. Jesus, que não se escandaliza diante de todas as minhas dúvidas de fé, não se impressiona pela minha fadiga de crer, não pretende homens perfeitos, mas um Jesus que estende as suas mãos. A Tomé basta este gesto. Quem se faz próximo, quem te estende a sua mão e não te julga, mas te encoraja, é Jesus. Não podes errar. Jesus ressuscitado, nada mais traz a não ser as feridas do crucificado. Traz o ouro das suas feridas. Por aquelas chagas nós fomos curados. E convida-nos a contemplar estas chagas. Convida-nos a tocá-las, como fez com Tomé, a fim de curar a nossa incredulidade. Convida-nos, sobretudo, a entrar no mistério destas chagas, que é o mistério do seu amor misericordioso. Através delas, como por uma brecha luminosa, nós podemos ver todo o mistério de Cristo e de Deus, a sua paixão, a sua vida terrena, cheia de compaixão pelos pequenos e os doentes, a sua encarnação no ventre de Maria. Tudo isso podemos ver através das chagas de Jesus, crucificado e ressuscitado. E como Maria no Magnífico, podemos reconhecer que a sua misericórdia se estende de geração em geração. São Bernardo, ao contemplar o mistério das chagas do Senhor, usa expressões fortes, corajosas, que nos faz bem retomar hoje. Diz ele que, através das feridas do corpo, manifesta-se a recóndita caridade do coração de Cristo. Torna-se evidente o grande mistério do amor, mostram-se as entranhas de misericórdia do nosso Deus. E agora pensemos nas feridas de muitas pessoas, provocadas pela fraqueza, pela violência sofrida, pela desgraça. Tem o ouro naquelas feridas, as feridas são sagradas, tem Deus nas feridas, assim como uma gota de ouro. Pensemos naquelas pessoas que, por exemplo, passaram pela provação do câncer e agora ajudam outras pessoas a carregar aquela mesma cruz. Pensemos nos jovens que sofreram, em sua carne, as chagas da droga e agora ajudam outros jovens a sair delas. Tornaram-se curadores dos outros depois de ter sido eles mesmos feridos. Exatamente por aquilo que eles padeceram, aprenderam as palavras e os gestos corretos, que são de verdade capazes de consolar, de ajudar, de confortar. Neles a fraqueza se tornou força. Todos somos feridos na vida, mas todos podemos nos tornar curadores dos outros. E as feridas se tornam brechas. Acontece com estas pessoas como com a pipa, o papagaio que precisa do vento contrário para se levantar e voar. No fim, Tomé se rende. Não está escrito que ele tenha tocado no corpo do ressuscitado. Ele rende-se às mãos estendidas de Cristo. Rende-se à paz que agora se espalha. E não é um simples voto, um augúrio, mas uma afirmação. A paz já está dentro de vós. Já começou. E Tomé passa da incredulidade para o encantamento, para o êxtase. Meu Senhor e meu Deus. Aqui quero sublinhar este pequeno adjetivo. Meu. Uma palavra que muda tudo. Meu. Entrelaçado com a minha vida. Atado com a minha vida. Meu Deus. Meu. Porque me faz viver. Porque é a parte melhor de mim. Meu. Como o é o coração. E sem ele nunca serei. Meu. Como é o respiro. E sem ele nunca viverei. Senhor Jesus. A nossa comunidade cristã vive ao redor de ti. É construída em volta de ti. E é de ti que recebe vida, amor e paz. Sem ti somos como que estereis, incapazes de encontrar a vida em plenitude. Sem ti somos um rebanho de gente assustada. Incapazes de enfrentar o mundo e de ter uma atitude construtiva e transformadora. Sem ti ficamos divididos, em conflito entre nós. Tira toda a nossa descrença e aumenta a nossa fé. Pois tu és verdadeiramente o centro do mundo. E para ti tudo tende. E é de ti que tudo parte. Abençoa a nossa vida. Dá-nos a paz de que precisamos. E a coragem de encontrá-te nas feridas de tantos irmãos. Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.